Olá pessoal, aqui é o Alagoziã mais uma vez trazendo para vocês uma leitura dos eventos que foram introduzidos com a atualização Endings Pro Alien no Cabal Online. Dessa vez teremos 5 eventos, então sem mais delongas vamos começar falando sobre cada um deles. O evento 1 é o popular evento de drop de monstros. Nesse evento, os últimos chefes de uma seleção de calabouços estarão dropando itens especiais. Esse evento é dividido em duas categorias de calabouços e cada uma tem a sua lista de drops em particular. Na categoria prata, temos calabouços de nível mais baixo e alguns calabouços extremos. A lista de drops nessa categoria inclui itens muito bons para sua proteção, principalmente os perreuninhos altíssimos e as proteções especiais e até mesmo os cubos de gilha da miragem em T3 para você tentar a sua sorte naquele farm releno. Já na categoria ouro, os calabouços incluídos são um pouco mais exclusivos. Temos os calabouços DX Premium e também a nova Dungeon. Aqui teremos drops ainda mais especiais para os jogadores mais avançados, que irá você aprimorar sua medalha, retreinar o seu pet, o passo a asa, link estelar, enfim. Para você jogador mediano, uma excelente dica é utilizar personagens secundários para realizar diariamente os calabouços Premium, utilizando as entradas gratuitas que se obtêm após sinalizar o calabouço pela primeira vez todos os dias. No evento 2, temos uma excelente ajuda aos jogadores novatos e também aos jogadores que desejam upar personagens secundários, como apontei anteriormente. Aqui, seu personagem irá ganhar itens poderosíssimos de acordo com o cumprimento de meta de nível. Essas recompensas são entregues no momento do cumprimento da meta, então não perca tempo e comece a upar o quanto antes de aproveitar esse evento. Para celebrar a chegada da nova TG, teremos dois eventos especiais. No primeiro, evento de Objetivo de Guerra, você deverá bater as metas de TG semanalmente para obter excelentes recompensas para sua progressão. As contagens e entrega das recompensas ocorrem semanalmente e valem apenas para a TG do nível 200. No segundo evento de TG, pontos de mérito de guerra e medalhas, você ganhar um pulso nas recompensas de ticket e pontos de medalha de honra, que você ganha no fim de cada TG. Então, se você, assim como eu, é o preguiçoso na hora de encarar a nação inimiga na TG, essa é a sua hora de upar o mérito com o mínimo de esforço possível. No fim, no evento 5, teremos o clássico bônus de experiência de fim de semana. Dessa vez teremos 400% de bônus de experiência de sexta-feira e domingo, e você deve aproveitá-lo para assadar a roupa do seu personagem e aproveitar as recompensas dos eventos do Me 2. Uma boa hora também para acelerar o overloge do seu personagem e começar a progredir no loop do seu nível mínimo, produzido nessa nova atualização. Bom pessoal, esse foi um breve vídeo para te deixar a par dos eventos em vigor no Kaba Online. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço para que se inscreva para receber mais dicas e contribuir com o crescimento do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!